Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso Café Vascaíno para abrir esta sexta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, é muito importante para o nosso conteúdo, comenta, compartilha o nosso conteúdo se você gosta dele e claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, ele é nosso, é o fanático vascaíno. Vamos falar da vitória de ontem, 1x0 para cima do Cuiabá, uma atuação muito ruim, destaques individuais, mas uma atuação muito pobre, no entanto, o que vale nesse momento é somar três pontos. O Vasco hoje tem 40 pontos ganhos, bem diferente do que era nesta mesma rodada em 2023. Vou lembrar esse fato. Falar de Paie, ausências do Verrete, Togo Moura contra o Bahia, mas vamos começar falando sobre a carta aberta, divulgada pelo presidente Pedrinho e também assinada pelo CEO da SAF, o Carlos Amodeu. Depois do jogo, depois da vitória, uma carta aberta abriu uma enorme discussão em vários grupos de WhatsApp, naqueles grupos em que os vascaínos debatem os temas relacionados à nossa paixão. A carta aberta dava conta de que o Vasco vai chamar os seus credores para começar a renegociar dívidas e evitar o estrangulamento financeiro que o clube vem vivendo, no caso, a SAF vem vivendo. Desde que tomou a decisão da retirada do sócio majoritário, diz o texto, por conta de problemas com a sociedade do Vasco, com problemas graves, o Vasco vem vivendo os últimos meses de uma asfixia financeira, de graves dificuldades. Chamou para intermediação a Fundação Getúlio Vargas para ajudar nesse cenário. Segue no mercado em busca de um novo sócio para a Operação Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Vasco. Só que, paralelamente a isso, a gestão viu a dívida crescer e viu o futuro ficar bem sombrio. Pausa. Quando, em 2013, o Flamengo fez um período de recuperação, fez um planejamento financeiro para poder viver o que viveu a partir de 2019, todo mundo, todo mundo, todo torcedor, olha para aquele cenário, para aquele corte e fala assim, caramba, como é que eles fizeram isso? Ah, foi com a ajuda do BNDES, ah, foi com a ajuda da TV Globo. Mas quem olha o cenário e deixa um pouco a paixão de lado, elogia a gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Ele teve coragem, ele rompeu com preconceitos existentes, ele teve a coragem de dar a cara a tapa e falar o dinheiro é curto, as dívidas são altas e, nesse momento, é necessário fazer isso. É tipo freio de arrumação. A crítica que vinha sendo feita aos outros gestores do Vasco, do associativo, porque virou SAF em 2022, era que nenhum gestor tinha feito isso. Prometia nas campanhas, todos prometeram, mas o Vasco não fazia. Aí o Pedrinho vem, toma uma atitude que ele até elenca como corajosa e se o faz é porque tem os seus argumentos e motivos e, realmente, se você olhar o cenário e falar cara, como é que um cara tira um sócio da sociedade, sócio esse que tinha que fazer um aporte milionário em setembro, meu irmão, o cara foi peitudo e foi. Só que aí chega final de outubro, início de novembro, não há um novo sócio para tocar essa operação junto com o Vasco e ele coloca uma carta aberta informando que vai fazer o tal freio de arrumação que o Flamengo fez. Precisamos renegociar dívidas, alongar prazos. Você, torcedor, que já viveu uma situação na sua vida, no seu dia a dia, no seu planejamento financeiro, cara, eu estou com uma dívida. Eu devo ao banco, eu devo a instituições financeiras outras, eu devo a amigos, eu devo a energia elétrica, a empresa, a empresa de telefonia, eu preciso sentar e conversar, senão eu não vou conseguir pagar. É isso que o Vasco vai fazer. Se lá atrás o Eduardo Bandeira de Melo foi elogiado porque travou, renegociou, expandiu o prazo, claro que deu sorte da bola entrar, porque teve Copa do Brasil, tem campeonato estadual, ok. Mas quantos times feios o Flamengo teve nesse período até chegar nessa possibilidade de comprar jogadores caros? Aí você vai dizer assim, mas Azevedo, o Vasco mudou para a SAF para exatamente não passar esse sufoco. Verdade. E eu vou voltar no tema em instante, porque antes eu quero lembrar você, sexta-feira, 25 de outubro, é tempo de você passar na KTO, em kto.com e mandar lá o seu palpite, porque hoje tem campeonato espanhol, tem campeonato italiano, rodadas já rodando, tem série B, amanhã tem a série A, o Vachoga segunda-feira com o Bahia, você já pode montar a sua múltipla com responsabilidade. É para maiores de 18 anos, é um site de apostas, não é meio de vida, ganhar ou perder vai fazer parte do jogo, mas usa o meu cupom Azevedo, dá aquela moral para o nosso canal e vamos juntos. Em meio dia tenho na conta KTO, eu, o Rei Krause e você, conto com a sua audiência. Voltando para falar sobre a atitude do Pedrinho e essa forma como ele está fazendo para renegociar com os credores. Deixa eu ajeitar aqui a nossa câmera. Boa, Azevedo. Pronto. Então, assim, se nesse momento o Pedrinho, junto com a gestão da SAF, que foi criada para injetar recursos, para ter um sócio que colocasse dinheiro e o Vasco conseguisse trabalhar com as próprias pernas, esse sócio faliu. o Vasco vai mudar o modelo, vai voltar a ter o associativo no comando. Hoje, alguém tinha que assumir a SAF e é o associativo que, segundo a informação que eu tenho, o presidente Pedrinho não quer seguir assim, só que não pode deixar sem comando. e pisar no freio, fazer esse freio de arrumação é necessário. Pô, Fábio, então significa que ano que vem os investimentos serão pequenos? com o atual cenário, sim. Por isso que lá atrás, em alguns vídeos, eu falei, olha, é até melhor o Vasco ir para a Sul-Americana do que a Libertadores pelo atual cenário. Vamos lá, começa 2025, vem um John Tex Rodavida para o Vasco ou vem uma empresa XYZW, não importa o nome da empresa, e essa empresa pega o atual contrato de valores, com cláusulas que podem ser revistas, mas vamos lá, vai fazer o aporte de 300 milhões a partir de 1º de janeiro. Pô, sensacional. É um outro cenário. Mas qual é o cenário hoje? Que é o cenário da realidade, não da expectativa. É de muita dificuldade financeira, de valores baixos de contratos, que também serão renegociados para o ano que vem, algumas incertezas, então é necessário, sim, fazer esse freio de arrumação que o presidente Pedrinho está propondo, avisando ao torcedor, porque muitas das críticas feitas ao Pedrinho, e eu fiz também, era que a comunicação era muito ruim. Como é que você faz? Toma atitudes graves e ninguém sabe. Mas não. Isso está sendo bem feito. Torcedor, situação é essa, nós vamos fazer assim. É claro que as críticas virão, eu li várias, mas na boa, torcedor, se ninguém fizer isso uma hora, com esse atual cenário, deixar a torneira aberta, a água vai secar, a dívida vai aumentar, porque você não vai ter dinheiro, você consumidor, no caso nós, Vasco, nós não teremos o dinheiro para pagar os fornecedores, e aí? Ah, mas virou safo para não ter problema. Sim, mas tem problema com o sócio. Então faz o quê? Cruza os braços, fala, está vendo? A gente virou safo. Vamos pagar não. Ô, Darcy, não é assim, torcedor. Ah, mas o Pedrinho não nos avisou que ia fazer isso. Ele está avisando. Expectativa e realidade, mundo real e mundo ideal. Qual é o mundo ideal? que o Vasco tivesse um sócio fantástico, tivesse com tudo em dia, com os aportes sendo feitos, com um time, como é o Botafogo, com grandes jogadores, finalista de Libertadores, finalista de... brigando pelo título brasileiro, mas não é a realidade. A nossa realidade é 40 pontos ganhos, bem diferente do que era o ano passado, quando teve investimento. Tem pessoas que continuam dizendo que não teve. É só olhar o balanço do Vasco. O Marco Schroeder, que foi um dos contadores que verificou o balanço do Vasco, ele disse, é incorreto afirmar que não houve aporte. Tem gente que diz, é, foi dinheiro do Vasco. Eu acho, eu acho, tu acha o que está perdido, amigo. Vai ler o balanço. Está lá escrito. Ah, mas tinha que ter aportado mais. Aí é uma outra discussão. Constava no contrato? O que constava, eles fizeram. Ah, mas fizeram dívidas, fizeram contratações equivocadas, não pagaram. Isso tudo também concorda, está errado e foi feito. Mas dizer que não entrou o recurso dos caras é brincadeira. É você ser cego, você fecheu o olho, eu não quero ler não. Ih, tem, mas não quero ver não. Porra. Vamos à discussão atual. O que está sendo feito e comunicado ao torcedor é transparência. Ah, mas tem que mostrar os documentos. Gente, me diz aí qual é o clube que mostra os documentos, que mostra a autoridade do clube, que é o presidente, veio a público e falou o que vai fazer. Está sendo feito às claras o processo. Não é o que a gente queria. Beleza, é o mundo ideal. Realidade. É isso. Qual era a nossa realidade em 2023? meu amigo Robert Dominguete mandou, inclusive, no nosso canal de WhatsApp do clube de membros. Era 18º lugar com 31 pontos ganhos. Hoje é 10º lugar com 40. Não vamos nem falar em rebaixamento, pelo amor de Deus, torcedor. A gente olha para cima. É a Sul-Americana. Para fechar, Hugo Moura e Verrete estão fora do próximo jogo, terceiro cartão amarelo. Qual será a escalação? Vai ser o meu tema para debater com você na conta, e o Paeio ontem fez uma boa atuação? Fez. Entrou faltando 5 minutos, o que eu acho uma enorme sacanagem do Rafael Paiva com ele. Ele era um cara para entrar pelo menos aos 30 minutos, porque ele segurou a bola, ele fez o tempo correr, ele tem um toque de qualidade e, segundo o Rafael Paiva, está treinando em alto nível. Ok, mas é pouco tempo para o cara fazer. Ah, dá para ele jogar junto com o Coutinho? Depende do posicionamento. Depende do posicionamento. E quem afirma que não dá não é que não entenda de futebol e quem afirma que dá não é gênio do futebol também não. Vamos parar de minimizar a opinião dos outros também. E principalmente quando ela vem embasada. Ah, eu acho. Eu acho que o Pedrinho, eu acho que o Paeio... Achar, todo mundo acha, porra. Usa um argumento. Não. Dá para jogar com o Paeio? Eu acho que dá com o Paeio e o Coutinho. Só se o Paeio for o segundo atacante do lado do Verrete. Esquece o jogo do Bahia. Ah, não. Dá para jogar com o Coutinho e o Paeio como meias. Não dá. Eles não ajudam. Eles não recompõem. Principalmente para o nosso atacante lado de campo tem uma deficiência muito grande técnica que é hoje o Emerson. Adson faz muita falta. Mas enfim, isso é uma discussão lá na conta que a gente vai ter. Gente, muito obrigado pelo seu carinho. Uma ótima sexta-feira e até mais tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.